O Instituto Camoense estabelece uma cooperação com o governo Timor-Leste e a área de hotelaria e hospitalidade no Recurso Humano. O Instituto Camoense, acompanhado Rússia, Embaixadora Portugal, Batimor-Leste, quinta-não ao encontro do vice-primeiro-ministro, ministro coordenador de assuntos econômicos no Ministro de Turismo e Ambiente, Francisco Calvoadilay, e o encontro parte da rua de escuta em lixo com a cooperação-serviço, e o Instituto Camoense preparou o documento TOLU no IATEMPUBADA que se assina acordo ao governo Timor-Leste e a área hotelaria, hospitalidade e capacitação recursos humanos. A senhora é a presidente do Instituto Camões, o Instituto Itabobó, que tem no serviço para cooperar ao Timor, e lá no Timor-Leste, mas a senhora é uma visita, a minha na cor do Lubogida, que é a tua sina e a futura mãe, fui lá na rua, fui lá na área da hotelaria, voltamos recursos humanos, trabalho, e colhemos a tumba sobre a economia azul, então vou agora, trem, luz, né, blue, and green economy. Presidente do Instituto Camões Ateten, a cooperação do serviço, né, Bema que se acontece, se contribui para o desenvolvimento do Timor-Leste, e o liu, foi o serviço para o Timor-Leste. É um prazer estar aqui, tivemos uma reunião muito, muito importante para debatermos a nossa cooperação, a cooperação entre Timor e Portugal, como disse, no quadro da economia azul, da hotelaria, da capacitação na hospitalidade, e Portugal, como sempre, estará aqui para corresponder àquilo que são as prioridades definidas pelo governo Timor-Leste, e para aumentarmos a nossa cooperação e reforçarmos a nossa cooperação com o Timor, em áreas que podem ser muito importantes para o desenvolvimento económico do país, e para a capacitação também, e para a criação de emprego dos jovens timorenses. Durante o governo Portugal e Rússia, o Instituto Camões forou na formação em língua portuguesa, empreendedorismo na cultura batimorãsira. Além do encontro ao presidente do Instituto Camões, Ihabib Agné, ministro de Turismo no Ambiente Francisco Calvoa de Lei, alámos o encontro ao representante rússia-agência AELO, onde discute com o assunto turismo e a Timor-Leste. Santina de Jesus, Marito da Costa, Gêmen. Tchau, Gêmen.